Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, daqui a pouco vai ser liberado os desafios da décima semana dessa temporada A última semana dessa temporada do jogo Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês E se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo Se você colocasse o meu nick BKS Vagabos na opção apoia o criador da loja Mas só se você quiser mesmo Enfim, o primeiro desafio é para você vasculhar 7 baús na autoridade Então estou mostrando na tela para vocês onde que tem baús nesse local aí do mapa O segundo, para você eliminar 3 oponentes na cidade da Cordilheira É um desafio bem de boas O terceiro desafio, para você coletar 5 vagalumes lá no Bosque Choroso Você pode encontrar vários vagalumes lá no Bosque Choroso Em todos esses locais que eu estou mostrando aí na tela para vocês Só que um detalhe muito importante É que você só consegue encontrar vagalumes na sua partida Quando está de noite ou escurecendo, tá ligado? Se estiver de dia, você não consegue coletar vagalumes Então quando estiver escurecendo, estiver no final da tarde ou de noite mesmo Você encontra os vagalumes nesses locais que eu mostrei na tela para vocês E é só você coletar eles bem de boas Assim como estou mostrando no vídeo que você completa o desafio Mas como eu disse, um detalhe importante A sua partida tem que estar escurecendo Ou já super de noite para você coletar os vagalumes, ok? Outro desafio para você dançar por 10 segundos Na pista de dança lá numa cabana de esqui Essa pista de dança fica ali perto da cidade da Cordilheira Essa cabana de esqui no caso E quando você entra nessa cabana, você encontra uma pista de dança Exatamente onde estou mostrando no vídeo É só você dançar por 10 segundos Que você completa o desafio, né? Muito de boas Para você destruir 7 contêineres de transporte Na doca desleixada Bom, lá na doca desleixada você encontra muitos contêineres É só você destruir 7 deles Assim como estou fazendo no vídeo de fundo Que você completa o desafio, né? Sem mistério nenhum Para você causar 500 de dano a oponentes Com submetralhadoras ou espingardas Você pode fazer isso em qualquer modo O jogo é bem de boas E outro desafio é basicamente a mesma coisa Para você causar 15 mil de dano no total Lembrando que esse desafio você pode fazer No modo esquadrão, né? Com a ajuda dos seus amigos Com certeza fica muito mais fácil E o último desafio da última semana É para você vasculhar 7 caixas de munição Na fazenda frenética Então estou mostrando na tela para vocês Onde que tem caixa de munição Nessa cidade aí do mapa, ok? Então é isso, galera Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E se você quiser me apoiar na loja Eu vou ficar muito grato com a sua ajuda também Com certeza Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!